Lava-tripa mais perto. Estamos aqui no canal Lava-tripa, prestes a transbordar e vejo a situação que se encontra Olinda. Um animal aqui morto, foi afogado e aqui podendo causar doenças e ainda não retirado da rua. É lamentável a situação de escasso que encontramos Olinda. Isso aqui precisa mudar. Olinda merece essa atitude e não aguenta mais esse descaso na drenagem, na dragagem, nas suas galerias. Olinda merece uma atitude e não pode suportar e tem que se indignar com essa situação que se encontra. Essa é uma situação absurda que estamos vendo aqui em uma das áreas de Olinda, que hoje perdeu vidas em águas cumpridas. Estamos indo lá nos solidarizar com a família.